Qual a importância do Rosário em nossa vida? A oração do Rosário é um instrumento de paz e conversão. A própria Virgem Maria indicou esta oração em favor da paz e conversão dos pecadores. Enquanto o mundo sofria as consequências da Primeira Guerra Mundial, Nossa Senhora veio, ela mesma, para lembrar a todos que a solução dos males estava ao alcance das mãos na oração do Santo Rosário. No ano de 1917, Nossa Senhora apareceu a três crianças, Lúcia, Jacinta e Francisco. Apareceu em Fátima, Portugal. A mensagem constante de Maria nas aparições era, Rezai o terço todos os dias para alcançar a paz e o fim da guerra. De acordo com a tradição, por volta de 1200, A Virgem Maria apareceu a São Domingos de Gusmão e entregou em suas mãos um terço, com as 150 Avemarias, indicando esta oração como forte instrumento de conversão. Esta oração foi se propagando rapidamente entre os fiéis em todo o mundo, que passaram a alcançar inúmeras graças através da intercessão de Nossa Senhora. O Rosário é a oração dos simples, dos humildes, e que pode ser rezada por todos, em qualquer hora e lugar. Com o Rosário, honramos a Deus, nos unimos a Maria Santíssima, Contemplando a vida de Jesus Cristo, Nosso Senhor. No ano de 2002, São João Paulo II apresentou aos fiéis os mistérios luminosos, que narram alguns fatos da vida pública de Cristo. O pontífice ressaltava que, por meio do Rosário, podemos aprender com Maria a contemplar a beleza do rosto de Cristo, a experimentar a profundidade de seu amor e ainda obter abundantes graças, recebendo-as das mesmas mãos da Mãe do Redentor. Através do Santo Rosário, meditamos os momentos significativos da vida de Jesus Cristo com Maria Santíssima, por meio dos mistérios gozosos, contemplados às segundas-feiras e sábados, os luminosos às quintas-feiras, os mistérios dolorosos às terças e sextas-feiras, e os mistérios gloriosos, contemplados às quartas-feiras e domingos. O Santo Rosário deve ser cultivado dia a dia em nossa vida, porque é uma oração poderosa em que nos dirigimos a Jesus através de sua Mãe, a Virgem Maria. Reze o Santo Rosário todos os dias.